Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou Brumbá e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Rapaziada, a vídeo de hoje eu vou dar um rolezinho, o primeiro rolezinho de verdade com a minha moto nova, mano. Mas não vai ser só um rolé, vídeo de hoje eu vou tirar um racha com uma moto elétrica. Isso mesmo, mano, eu vou ver qual moto é mais rápida, se é aqueles patinete elétrico ou se é a minha moto nova, mano. Galera, pra quem não conhece, essa é a minha moto nova, muito da hora. Curtiu minha moto, boto? Hoje em dia eu estou chamando moto de qualquer coisa, né? Como assim? Eu estou com conteúdos inscritos, isso não é moto, é um patinete. Cala a boca, boto. É um patinete. Tá falando mal do meu patinete, mano. Mano, da minha moto, quer dizer. Mano, olha só, isso aqui é motor sem cilindradas, é uma moto, mano, tem duas rodas, como é que não é uma moto? Sabe o que parece isso aí? Isso aí parece aquelas velhas dos Estados Unidos, que ela usa aquelas lambretinhas assim, igualzinha aquelas velhas. Aquelas velhas caducam aqui, né? Cara, não sabe nada, vou pedir para alguém que tenha um bom senso, um cara que manja. Nem na África tem isso aí. Cara, o que eu estou achando dessa moto aqui, na verdade, essa moto está muito... É tipo de velha, cara, essa moto aí é... Mano, se uma velha sobe nessa moto, ela cai na hora, que é muito forte, mano. É dos anos 80, isso? Isso é dos anos 80, isso aqui, ó. Porque está zoando a cor da moto. Não, isso aqui é até dos anos 50, isso aqui, do Estado do Guitar. Mano, vocês não entendem nada de moto, velho. E até eu gostaria de aproveitar aqui que muita gente ficou brava no vídeo passado, onde eu apresentei minha moto, falaram que era clickbait. Era sacanagem, tá ligado? Vocês têm que entender também que existe uma diferença entre clickbait e quando eu quero sacanear vocês, mano. A ideia do vídeo, a ideia da capa era vocês realmente superar uma moto e era esse negócio aqui, mano. Tá, eu vou assumir, mano. Isso aqui de moto não tem nada. Isso aqui é uma lambretinha. Mas mesmo assim, vamos esquecer que é uma moto. É um patinete. Como patinete é da hora. Como patinete é bom. Que é motorizado, motor de moto. Mas você tem que chamar de patinete, não. Ai, minha moto, ai, minha moto. Vai lá com a minha moto, lava a minha moto. Tá, não, mas patinete é muito podre. O meio termo, entre moto e patinete. Lambretta? Não, lambretta também não é. Mobilete. Mobilete? Rapaziada, então não é moto, não é patinete. Vai ser mobilete, mano. Sei lá, mano. Vai ser alguma coisa. A questão é o seguinte. A gente tá com aqui um patinete elétrico que na minha cidade virou moda, mano. Virou inferno, na verdade. Todo mundo tem esse patinete elétrico. Tem até pra alugar, mano. Agora que inventaram o aplicativo, que você pega esse negócio elétrico, com o aplicativo, larga em qualquer lugar. A minha cidade tá investada de patinete elétrico. E o que eu quero saber de verdade, esse negócio anda de mesmo, mano. Porque eu vou falar pra vocês, eu acho que esse troço aqui não dá nada. Isso aqui não consegue nem levar uma pessoa direito. É teu, Boto? De não aguentar eu? Mas olha, esse patinete aqui é esse aqui. É do Angola? Ah, é do Angola? Do Angola. Quantos watts que é esse batinete? Essa aqui é mil watts. Mil watts? É o que? Vim o vasinho, uma batedeira, um litificador, o que que tem mil watts? Mais ou menos. Mais ou menos isso, né? Tu trocou numa zebra, né? Não, na verdade, ela contém quatro baterias. Quatro baterias? E aguenta peso de, no máximo, aí 120 quilos. Então aguenta eu. Aguenta? Quero bem, Boto. Vamos ver se... Pode, pode testar? Eu acho que não sei se vai aguentar, não. Mas falou que aguenta 120. Tu para de ficar me joando. Vai lá, vai lá, vai lá. Cadê a chave? Dá um rolê. Você vai conseguir? Claro, eu sou. Eu tenho um moto. Ó, mas não vai fazer feio igual com o meu bilhete lá que tu quase capotou, aí. Não, é só que senta. Será que não vai quebrar? Não, vamos lá, vamos lá. Só acelerar? Não, mas é bom descer, moleque, cara. Eu tenho uma envergada aqui, o Adriel. Ai, meu Deus do céu. Mãe, como é que liga? Não é assim, acha. Liga agora, né? É só acelerar? Não vai, ó. Não vai. Não, é sério, não vai mesmo? Não vai. Acelera, acelera. Não vai. Não, sai daí. Não, só para a galera ver que não é zoeira. Sai e acelera agora. Só para ver se ela vai andar. Deixa eu ver aqui, tenta, El. Vamos ver ele, vamos ver ele se vai, então. Caraca, bota. Tá de brincadeira com o Vicks aí, cara. Tá de brincadeira. Não vai em sacanagem. Mas eu menti para ele. Eu tenho 138 quilos. Eu não tenho 120. Vamos ver se morra abaixo vai. Eu acho que vai. Mas morra abaixo, qualquer coisa vai, né? Não vai, cara. Não vai. O pneu baixou muito aqui, ó. Ó que meu. Caraca, correia também. É, botaxe melhor. Não vai, nem a morra abaixo. Não vai, mano. Nem morra abaixo. Não, mas beleza. O patinete elétrico já foi reprovado no quesito peso. Nada contra, né? Ou botou. Agora dá um rolezinho no meu mobilete. Segura aqui. Para ver se vai. Ó, esse aqui tu sabe que é partida elétrica, né? Ligou a chave aqui. Bateu aqui. Agora vai. Só na fé. Mas cuidado, hein? Vai devagar, pelo amor de Deus. Porque isso aqui é a primeira vez que eu ando. Aí, ó. Aí, ó. Ha! O teu não foi. O meu foi, ó. E foi com tranquilidade. Como é que para isso aqui? Freia, 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 mano. Ô, botão. Aí é pista. Não tem freio de freio? Tem que freiar aqui na mão, mano. Vai dele cair na frente. Não, não, não. É só atrás que freia. Bem, rapaziada. O meu patinete já tá lá na frente, mano. Já aguentou bem mais peso, com muito mais tranquilidade. Agora a questão é a seguinte. Vamos fazer uma corrida. Vai ser dois tipos de corrida. Uma arrancada. Drag. A gente vai fazer um arrancadão para ver em linha reta qual que é mais rápido. E a segunda corrida vai ser através do circuito. A gente vai fazer um traçadinho aqui no Speedway. Para testar também a agilidade e a estabilidade da moto, né? Porque só em linha reta não adianta, mano. Tem que ver se é freio, se vira e tal. Então a gente vai usar esse traçadinho aqui, ó. Aqui é o Speedway e a gente vai fazer uma volta na pista. Quem chegar primeiro, vem-se, rapaziada. Ô, Boto, só tem uma coisa. Tu tem que dar a largada para nós. Eu não vou dar a largada nenhuma. Não, a largada é a bandeirada, bandeirada. Fechou? Vai ficar aqui, as motinhas estão aqui. E aí o Boto vai dar a largada para nós. Fechou? Preparado? Você tá preparado? Oh, só isso? Tá muito longe. Assim devagar? No começo ele teve chance, rapaziada. Depois, vamos mais perto, então. Vamos aproximar agora a linha de chegada. Porque, mano, não deu nem chance que o patinete elétrico ficou para trás. Vamos deixar mais curtinha, porque no comecinho, na hora que larga, o patinete elétrico tem vantagem. Parece que ele larga mais rápido. Mas depois, aí ferrou. Preparado? Você tá preparado? Vai lá, Angola. Ei, 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 ei. Oh, Angola é muito safado. Largou antes, mesmo assim perdeu. Meu Deus do céu. Mano, Angola é safado, largou na frente, queimou a largada, mesmo assim tomou um pau, tomou um couro, mano. Patinete elétrico não tem nem chance, não tem nem graça. Angola, valeu para ti, obrigado. Mas não teve nem chance. Agora é o seguinte, eu perdi uma vez para ti na tua motinha contra o patinete. Perdeu. Eu quero revanche. Não, como assim revanche? Revanche, porque a gente andou lá no morro. Você tá ouvindo isso? Não, eu quero revanche. Pega lá tua moto, que vai ter revanche agora. E outra coisa, a gente só fez arrancada, eu quero ver se tu me vens na pista, no circuito. Eu desafiei o patinete elétrico, mas não ia ter graça. Então pega lá tua motinha, que vai ser corrida. Premiação, o que é? Premiação é Coca-Cola. Só que é o seguinte, ele vai correr com a gasolina dele ou a tua? O que vocês acham? Vai pegar minha gasolina, no mínimo, né? Ó, agora é revanche, hein? Revanche. Vem então. Fechou? Esquenta os motores. Eu acho que empatou, velho. Empatou. Mas foi, tá mexendo aí o quê? Foi quase. Mano, eu acho que foi, empatou. Para! Ei, mais uma vez. Pare, tio. Vamos aqui, tá mais nada aqui. Ele tá com medo. Mais uma vez. É meio embreagem. Espera, espera. Do 3. Tem alguém arrumando desculpa já. Espera aí, brei, brei. Mais uma, mais uma. Não, não, não. Tem meia embreagem. Empatou. Agora a tua chance é no circuito. Seguinte, eu já botei a câmera aqui virada pra trás, porque eu sabia que eu ia ganhar, tá ligado? Mas agora, ó, a chance é no circuito. É problema na moto. Ei, sabe qual foi o problema? Que louco. Desculpa. 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 Mais uma. Por que mais uma? Você me fechou? Ah, corrida é corrida. O cara perde e não assume. Agora eu vou poder. Não, eu tô mais devagar. Aí não, isso. Esparificado. Ele cortou ali no meio. Nem roubando. Ele cortou no meio. Ah, você não cortou. Cortou no meio da pista. Não valeu, não valeu? Tu não cortou aqui no meio também? Foi desclassificado. Eu não cortei. Tu roubou primeiro que eu? Não, não. Eu desviei. Tu me fechou. Eu desviei de um obstáculo. Não, não. Tu tava na minha frente. Tu tinha me fechado ali, porra. Pô, tu é o cara que dá largada. Tu é o juiz. Tu que decide. Vamos fazer o julgamento. Olha, com a experiência que eu tenho todos esses anos de piloto, eu acho que o Bruno ganhou. Motinho, mobilete. Venceu. Fácil, fácil. Mano, motinho aqui, ó. Não tem nem puxando o saco. Mano, vem cedo. Porque tem vários quesitos que eu tava analisando, ó. Olha, o primeiro é o quesito, ó. Queimou a largada duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Ele é muito safado. Terceiro, cortou ali o canteiro que não podia desqualificado. Entendeu? E quarto, que ele fica com esses olhos toda hora virados pra gente, tá? Então é por aí. Rapaziada, então é isso aí, mano. Rolézinho hoje de mobilete. Falei que ia gravar uns negocinhos engraçados pra vocês, mano. É isso aí. Mobilete, motinha, patinete elétrico. A gente tá se divertindo com o que a gente tem. Não é mota grandona, mas, mano, é da hora. A gente gosta. Dá pra brincar. Dá pra se machucar, mano. Uma hora ali eu achei que eu ia cair no chão. Que eu empinei de um jeito, velho. Foi intenso. Mas é isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, mano, não esquece de deixar aquele like. Se vocês não são inscritos no canal, mano. Se inscreve aí. Ativa as notificações pra não perder nada. Então é isso, rapaziada. Eu sou o Brumbaro. Vou ficando por aqui. Fui! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma